A vida é pra começar de outra, tá fazendo a saga grande da mão Eu vou voltar ao Marista, em Palmarista, Pesquerra, Angola É a vida que a turma e o fim, só um sagrado que guarda a história E um povo que nunca desistiu Tá me dando uma dúzia de pena, é agora que eu vou me brindar Na rasteira quebrando suas penas Vê a lua arquejada, essa é pela feita Me carrega em minhas costas, essa é por ter me tirado Em Palmarista, em Palmarista, em Palmarista, Pequena, Angola A vida que a turma e o fim, a vida que a turma e o fim A vida que a turma e o fim, só um sagrado que guarda a história E um povo que nunca desistiu Em Palmarista, Pequena, Angola É a vida que a turma e o fim, só um sagrado que guarda a história E um povo que nunca desistiu Em Palmarista, em Palmarista, Pequena, Angola Em Palmarista, em Palmarista, Pequena, Angola É a vida que a turma e o fim, só um sagrado que guarda a história E um povo que nunca desistiu Em Palmarista, Pequena, Angola Eu acabei de pedir ao meu filho, Bruce, pra ir lá em cima, pegar duas caixas de homenagens que eu vou fazer para os mestres que cantaram. Confecção, made, mestre novo, e enquanto isso eu vou... São duas caixas, se você puder, mas é leve, o problema é volume. Ajuda lá então, Diego. Mas não vai ter museu? Não, agora que todos os mestres... E aí? Agora que todos os mestres já se apresentaram, né? Que é um projeto, festival... Eu vou passar o microfone também para um contramestre amigo nosso, que ele pediu para cantar uma nadainha também. E aí? Eu vou passar essa oportunidade para ele. Quanto a mestre... Ele falou que vai representar os capoeires que estão aqui, pô. Quanto a mestre... Arapuá! Arapuá! Muito bem! Já tem gente lá, tá grudando. Já tem? Então, mexe! Eu também vou grudar. Eu também vou grudar. Viu mais? Mexe logo, né? Mexe logo, né? Mexe logo. Eu sou eu. Mexe logo, mano. Você depende de quem? Já falta dois mestres para se apresentarem. Aí eu... Doze. Doze. Mas enquanto isso... O moço e o moço foram gostar de homenagem. Tá certo? Muito bem, né? É 100 reais. É 100 reais. Olha que é 100 reais aqui, ó. Guarda aí que você me entrega. Bom, senhores! Opa! Olha lá! Olha lá! Olha a orquestra! Mas antes... Antes... É... Foi muito importante... Né? A... A música do mestre Vidorão... Chamando os nossos. Pessoas que foram... Conviveram aqui com a gente. Em outras datas... Estavam aqui junto com a gente. Né? Nesse solo... Que tem... É um solo sagrado. Como o mestre Vidorão falou... Morreu muita gente. Aqui teve muitas cabeças. Né? Muitos corpos. Tá certo? Assim como o cantor... O Canário, né? O Canário... É... Essa é a pequena Angola. A Angola Janga. É... E aí... Isso é importante... Que a gente... Saiba. Nós capoeiristas... Precisamos... Saber disso. Né? E aí... Eu acho que isso não foi à toa. Eu acho que nós estamos aqui... Não é à toa. Essa árvore tem um simbolismo... Né? Muito grande. Isso é o tempo. Essa árvore simboliza o tempo. Para quem é de axé... Para quem é de religião... De matriz africana... Essa árvore simboliza o tempo. E não é à toa que ela está aqui... Há 300 anos. É o tempo. Né? E aqui nós estamos ao pé do tempo... Né? Essa... Que é essa árvore simboliza... Fazendo... Essa vivência... Cantando... E aí... Eu... 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 Eu tinha preparado uma música... Né? Mas eu preciso recitar uma outra aladaína. É... Que... Tem tudo a ver... É uma aladaína que eu gosto muito... Né? Mas... Tem tudo a ver... Eu acho... Ouço batucos... Tambores tocando... Ah! Que saudade do meu povo... Da minha nação... Dos caboclos de lança... Dos guerreiros de zambi... Abram os caminhos... Para que eu possa caminhar... Ei! Santo Antônio de batalha... O que me faz batalhador? Eu... Falei-me Nossa Senhora... Odoia... Minha mãe e a mãe já... É... Os tambores de Angola... Que me fazem... Vaviar... Ao toque do Urucungo... Que é um arco... Musical... Meu Deus... Viva meu Deus... Vamos embora, por favor... Vibora! 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 Pai de saudade do meu povo, minha nação, é que a mão se me lança, guerreiro de sabe, abra o caminho, pra que eu possa caminhar, eu sou o sonho de batalha, faz de mim batalha para que Senhor, Senhor, não possa me encravizar, vale em mim nossa senhora, os amores de anólogas que me fazem vaziar, esse toque duro é um arco musical, viva meu Deus camarada viva meu mestre viva meu mestre camarada a todos os mestres a todos os mestres camarada a todos os mestres camarada a todo mundo camarada com a raiz viva micina viva viva ramas viva 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 Vai pra rocha, vai pra rocha e a rocha mesmo ele vai pra casa. Olha aí, mestre, 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 mestre Marinho, entrou na cabeça. Conseguiu, não é brincadeira não, mas ele largou primeiro. Bom gente, o nome da música é Toque de Angola, uma ladainha e é o sentimento de um cantador. Beleza? Toque de Angola! Vambora! Não sei porque que eu toco mirimba Não sei se isso é algo anormal Não sei se é chulo ou lagainha Só sei que me faz querer cantar Perimbau trouxe a alegria para todos em seu cantar Também trouxe a tristeza e o banzo que veio de lá Um negro com sua arma na mão Enfrentou a cibada do peito Sem saber dos castigos do Senhor Sem saber dos castigos do Senhor E hoje E hoje, tocando meu bimba Tenho certeza Que o negro se libertou E aí E aí Viva meu Deus E aí Viva meu Deus E aí Viva meu Deus 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 Bom dia a todos e a todas Essa música É a maioria das músicas Lá fora E essa tem uma mensagem muito forte Então é bom É bom que todo mundo aprende essa música E a gente vai ver É uma onda aí Angola aí, minha gente Deus me gosteja De mim mesmo Toda minha Notícia Todo meu orgulho Toda minha Deus me gosteja De mim mesmo Toda minha Soberba Toda minha inveja Toda minha Eu me gosteja De mim mesmo Toda minha Toda minha raiva Toda Só eu posso me vencer, só eu posso me curar, só eu posso me vencer, só eu posso me curar. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva terra da barriga, viva terra da barriga, camarada. Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus. Ele pegou o dedo no mato. A goa, a goa, a goa. Peço a goa a todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Essa música que eu fiz, eu comecei a fazer essa música em 2009. Terminei de fazer ela em 2021. Eu faço um evento de capoeira chamado Viva Zumbi há 14 anos. E aí eu fiz como uma música tema, né? Que diz mais ou menos assim. É sobre a Serra da Barriga. São Bento Grande da Regional, bem acelerado. Mas deixa eu cantar logo a parte do coro. Eu vou subir a Serra da Barriga. Eu vou tocar o meu berimbau. Eu vou jogar capoeira no quilombo. Sentir energia de um povo imortal. É mais ou menos assim. Certo? Segura o sombento bem, é sobre o ladrão. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Eu vou subir a terra da barriga, eu vou jogar o meu dedão Eu vou jogar a campeira do filombos de dinheiro, é guia do povo imortal Eu vou subir a terra da barriga, eu vou jogar o meu dedão Eu vou jogar a campeira do filombos de dinheiro, é guia do povo imortal Eu vou subir a bandeira da barriga, eu vou jogar o meu dedão A grande guerreira, princesa negra, não gritar, criação e dançar, vacuna dentro do filho Eu vou subir a terra da barriga, eu vou jogar o meu dedão Eu vou jogar o meu dedão, eu vou jogar o meu dedão Eu vou jogar o meu dedão